Está procurando uma loja que venda jogos mídias digitais para PS4 e PS5? Você acabou de encontrar, galera. Alpine Games é a loja. Aqui na Alpine Games você vai encontrar os seus games por um precinho que cabem no seu bolso. Jogos de PS4 e PS5 mídias digitais. Por exemplo, você que curte aquele FIFA 23 para PS5 mídia digital saindo por apenas R$ 42,66. Você que procura até hoje um PES 21 mídia digital para PS5 saindo por apenas R$ 85,40. E claro, tem aqueles jogos lançamentos topzeras demais. Um exemplo deles aí, como você pode conferir, é o Street Fight 6 para PS5 mídia digital saindo por apenas R$ 94,90. Então vai lá na Alpine Games e compre seus games. O link da Alpine Games está na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Alpine Games. Fala, galera. DR18 de Meriknari com vocês para mais um vídeo, rapaziada. E galerinha, como todos vocês sabem, amanhã, domingão, a partir das 23 horas, mais conhecido como 11 horas da noite, tem atualização do domingo. E com essa nova atualização do domingo, chegam novos jogadores e especiais fanchoice. No vídeo de hoje, o DRZ vai mostrar para você quem são todos os jogadores fanchoice que chegam nessa nova atualização do domingão. Como sempre, o DRZ já chega pedindo humildemente para você. Se for possível, meu amigo, sobe seu like maroto aí. O like está ativo, se sim, muito obrigado pelo seu like. Se puder também, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp e muito mais. E claro, se você não for inscrito aqui do canal, gostou do conteúdo, vai acompanhar. Não quer perder nenhuma novidade no mundo do futebol, meu amigo, você está no canal certo. Só falta você se inscrever aí embaixo. Onde está escrito inscrever-se, ativar o sino, colocar todas as notificações. E claro, meu amigo, também se inscrever no nosso canal secundário, que o DRZ está trazendo bastante conteúdo lá também. Vídeos, lives e muito mais. Link do nosso canal secundário está na descrição desse vídeo e no comentário fixado, beleza? Então vem com o DRZ e vamos conferir quem são os novos jogadores e especiais fanchoice que estão chegando nesse domingão. Mais conhecido como amanhã. Vem comigo. Voltamos aqui, pessoal. E como vocês podem conferir, os fanchoice especiais de amanhã e da atualização do domingo são os jogadores fanchoice da Liga Espanhola, da La Liga, tá? Então vamos mostrar aqui para vocês. São 20 jogadores que vão chegar. Cada pack vai valer 100 moedas e futebol, tá? Só dá para você fazer pack com moedas e futebol. E você pode fazer quantos packs você quiser. Cada pack 100 moedas e futebol. Então se você quiser tirar todos os jogadores desse pack, você vai gastar aí 2 mil moedas e futebol. Claro, se você quiser só um jogador e você for cagão de esse jogador que você quer já ser o primeiro a vir no seu pack, você já para com 100 moedas. Mas se você quiser todos, você gasta aí 2 mil moedas e futebol, beleza? Lembrando também que eu vou mostrar todos os jogadores aqui como eles são no level 1, tá? Porque não tem como mostrar como eles são no level máximo porque o jogador ainda não lançou, tá? Coloca na tua cabecinha aí que todos esses jogadores upam bastante, tá? O primeiro aí é o Hernandes. Hernandes, lateral esquerdo aí, mano. No level 1, overall 74. Esses daqui são os atributos dele no level 1, tá? Habilidades, as habilidades dele são essas 4 habilidades aqui e estilo de jogo em todos os estilos de jogo com uma proeficiência de 90. O próximo aqui é o Raul. Grande Raul aí. É level 1, overall 76. Ele é meia de ligação. Atributos dele no level 1 são esses atributos aqui, tá? Habilidade, ele tem essas 2 habilidades aqui e estilo de jogo em todos os estilos de jogo com uma proeficiência de 90. O próximo aqui é o goleiro George Mazip. Level 1, overall 76. Atributos dele no level 1 são esses atributos aqui. Sempre coloca na sua cabeça aí que todos esses jogadores upam bastante. Habilidades dele são essas 3 habilidades aqui do goleiro. E estilo de jogo em todos os estilos de jogo com uma proeficiência de 90. O próximo é o grande Álvaro Garcia. Álvaro Garcia que é MLE ou PTE. Level 1, overall 77. Atributos dele no level 1 são esses atributos aqui. É um jogador rápido, né, mano? Habilidades, são essas 3 habilidades aqui. Estilo de jogo em todos os estilos de jogo com uma proeficiência de 90. O próximo jogador aqui especial fanchois da La Liga é o grande Dani Rodrigues. Dani Rodrigues, level 1, overall 78. Ele é meia direita, meia esquerda, meia de ligação e ponta direita, tá? Atributos dele no level 1 são esses atributos aqui. Habilidades do jogador são todas essas habilidades e estilo de jogo em todos os estilos de jogo com uma proeficiência de 90. O próximo aqui é o grande Unau. Grande Unau centroavante, level 1, overall 78. Atributos dele no level 1 são esses atributos aqui, tá? Habilidades do jogador são todas essas habilidades aqui. E estilo de jogo em todos os estilos de jogo com uma proeficiência de 90. O próximo jogador aqui também centroavante é o ex-Barcelona aí, né, mano? Bright, como é que é? Bright to 8. Acho que é assim que se fala, mano. Level 1, overall 78. Atributos dele no level 1 são esses atributos aqui. Habilidades dele são essas duas habilidades e estilo de jogo em todos os estilos de jogo com uma proeficiência de 90. O próximo é o Álvaro Negredo. Esse aqui já foi craque também, hein? Atacante, centroavante, né, CA, level 1, overall 78. Atributos dele no level 1 são esses atributos aqui. Um atacante forte, né? Habilidades do jogador são todas essas habilidades e estilo de jogo em todos os estilos de jogo com uma proeficiência de 90. O próximo é o grande Robertone. Robertone, level 1, overall 79. Ele é meia atacante. Atributos dele no level 1, ó, já estão melhorando os jogadores, tá? No level 1 são esses atributos aqui. Habilidades do jogador são todas essas habilidades e estilo de jogo em todos os estilos de jogo com uma proeficiência de 90. O próximo jogador aqui é o grande Rubem Garcia. Rubem Garcia, level 1, overall 80. Atributos dele no level 1 são esses atributos aqui. Ele é MLE ou PTD e joga até de SA, tá? Habilidades dele são essas habilidades aqui. E estilo de jogo em todos os estilos de jogo com uma proeficiência de 90. O próximo também é ex-Barcelona, o brabo Rakitic. Rakitic no level 1, overall 80 também. Atributos dele no level 1 são esses atributos aqui. Habilidades do jogador são todas essas habilidades e estilo de jogo em todos os estilos de jogo com uma proeficiência de 90. O próximo é o grande Inak Williams. Inak Williams, centro-avante, level 1, overall 81. Atributos dele no level 1 são esses atributos aqui. Outro centro-avante rápido, né? Habilidades do jogador são essas habilidades e estilo de jogo em todos os estilos de jogo com uma proeficiência de 90. O próximo, mais um centro-avante também, tá tendo bastante centro-avante, né? Grande Cavani no level 1, overall 81. Atributos dele no level 1 são esses atributos aqui, tá? Cavanizão. Habilidades são exatamente todas essas habilidades e estilo de jogo em todos os estilos de jogo com uma proeficiência de 90. O próximo, também centro-avante, o grande Iago Aspas. Iago Aspas, level 1, overall 82. Atributos dele no level 1 são esses atributos aqui. Habilidades do jogador são essas habilidades e estilo de jogo em todos os estilos de jogo com uma proeficiência de 90. O próximo é o Davi Silva, ou David Silva, level 1, overall 82. Bom jogador, tá? Olha só os atributos dele no level 1. Muito bom de passe, né? Passe rasteiro e condução firme também e controle com a bola. Lembrando que ele upa bastante ainda. Habilidades do jogador são todas essas habilidades aqui e estilo de jogo em todos os estilos de jogo com uma proeficiência de 90. O próximo é o menino Gavi. Gavi, level 1, overall 83. Olha só os atributos do Gavi no level 1, tá? Fica muito bom o grande Gavi aí também. Habilidades dele são todas essas habilidades aqui e estilo de jogo em todos os estilos de jogo com uma proeficiência de 90. Outro que vem aí é o grande Depol. Depol no level 1, overall 83. Depol joga de meia direita, meia esquerda, meia de ligação, meia atacante, segundo atacante, ponta esquerda e ponta direita. Atributos dele no level 1 são esses atributos aqui. Habilidades do jogador são exatamente todas essas habilidades e estilo de jogo em todos os estilos de jogo com uma proeficiência de 90. O próximo, é claro, não poderia faltar o Fekir. Fekir, no level 1, overall 83. Atributos dele no level 1 são esses atributos aqui. Habilidades do jogador são todas essas habilidades e estilo de jogo em todos os estilos de jogo com uma proeficiência de 90. O penúltimo jogador aqui é o grande Dani Parejo. Dani Parejo no level 1 já vem overall 84. Atributos dele no level 1 são esses atributos aqui. Muito bom o jogador também. Imagine você upando ele no máximo. Habilidades dele são todas essas habilidades aqui e estilo de jogo em todos os estilos de jogo com uma proeficiência de 90. O último jogador aqui é o goleiraço Courtois. Courtois no level 1, overall 86, mano. Lembrando que você upa bastante também. Goleiraço, hein? Habilidades dele são essas duas habilidades aqui e estilo de jogo em todos os estilos de jogo com uma proeficiência de 90. Galerinha, queria saber de você aí, mano. Comenta nesse vídeo quais jogadores te interessaram e se tem algum jogador aqui que você acha que pega overall 100. Será que esse Courtois pega um overall 100, mano? E não, hein? Será que tem algum jogador aqui que pega overall 100? Comenta aí que o Derrizão quer saber. Se for possível também, mano, não se esqueça. Sobe seu like nesse vídeo. O like tá ativo, se sim. Muito obrigado pelo seu like. Se puder também, compartilha bastante esse vídeo nas suas redes sociais. Grupo de WhatsApp e muito mais. E, claro, se você não for inscrito aqui do canal, gostou do conteúdo, vai acompanhar. Não quer perder nenhuma novidade no mundo de futebol, meu amigo. Não se esqueça. Se inscreva aí embaixo. Onde está escrito inscrever-se. Ative o sino. Coloque todas as notificações. E, claro, inscreva também no nosso canal secundário. Link do nosso canal secundário tá na descrição desse vídeo. E no comentário fixado. Vai lá que o Derrizão tá trazendo muito conteúdo no nosso canal secundário também. Beleza? Antes de finalizarmos o vídeo aqui, como sempre, galera. Derrizão sempre traz novidades do PS4 e PS5 pra você. Você que não é assinante ainda da PlayStation Plus, mano. Você tá perdendo vários benefícios. Muito show de bola aqui na PlayStation Plus, mano. PlayStation Plus tem três planos tops pra você poder assinar. Sendo eles plano essencial, que é o plano mais básico. Plano extra, que é o plano mediano. E plano deluxe, que é o mais top. Vou falar hoje com vocês um pouco sobre o plano deluxe. Quais os benefícios? Além de você poder ter todos os benefícios da aba essencial e todos os benefícios da aba extra. Isso já te dá mais de 200 jogos grátis. Você tem aqui um catálogo de jogos clássicos. Jogos de Play 1 e Play 2, mano. Totalmente grátis pra você poder baixar e jogar no seu Play 4 ou Play 5. Top, né, galera? E, claro, você também tem direito aqui a avaliações em jogos. Como que funciona avaliações em jogos? Vamos supor que você quer comprar esse jogo aqui em Highlight. Mas você tá com medo de comprar o jogo e não gostar, mano. Se você for assinante da PlayStation Plus Deluxe, você tem direito a jogar duas horas do game, mano. Jogou duas horinhas? Curtiu, mano? Vai lá e compra o jogo por R$99,90. Não curtiu? Não tem problema. É bom que você economiza grana pra comprar um game que você realmente goste, beleza? Então é isso aí. Um abração, rapaziada. Tchau, 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 galera. Fui. Um abraço. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri